Meus amigos, aqueles que pensavam que o discurso do Índio da Costa era um ato voluntarista isolado de campanha, ao colocar o dedo apontando o PT como revolucionário, enganaram-se. As declarações de José Serra hoje, pessoalmente estampadas nos jornais, ele que participou de um evento com empresários ontem, foram bastante afirmativas e confirmaram um posicionamento de campanha. Aqueles que acompanham as minhas análises aqui devem se lembrar que eu dizia, há algum tempo atrás, do dilema do PSDB. A esquerda, a centro-esquerda e a extrema-esquerda estavam ocupadas pelo PT e esse espaço político não podia ser disputado por José Serra. O comando da campanha iluminou-se e, pelo jeito, adotou esta análise. José Serra caminhou para a centro-direita. Isso pode lhe trazer a vitória eleitoral. E, mais que tudo, isso vai colocar do seu lado a enorme classe média brasileira, fartamente concentrada no Estado de São Paulo. A consequência imediata é esmagar a candidatura de Aloysio Mercadante de São Paulo. Não há chance para ele aqui. Quando, na quarta-feira da semana passada, os jornais, ambos, Estado de São Paulo e Fônia, estamparam as críticas de índio à política externa do Lula, o alinhamento com as Farc e Hugo Chávez, eu disse para mim mesmo, Serra pode ganhar as eleições. E mais, destruiu qualquer chance do Mercadante garimpar votos adicionais, além daqueles que os filiados do PT podem lhe dar. Então, nós estamos vivendo um momento crucial na campanha. A definição do campo ideológico da candidatura do PSDB e dos democratas. Serra o fez muito bem. É hora de ir para o ataque e ele está indo. É hora de apontar a aliança espúria com Hugo Chávez. A loucura que é o poder constituído no Brasil apoiar o maluco revolucionário do Hugo Chávez. É hora de ir mais além. É hora de propor a recuperação da relação com os Estados Unidos. A relação comercial, sobretudo, mas estratégica também. É hora de denunciar a maluquice com o Irã. É hora de prevalecer o bom senso e dizer que o MST é uma força revolucionária auxiliar do PT e que precisa ser combatido dentro da lei. Mas precisa ser combatido. E não repetir a covardia do governo da FHC. É preciso enquadrar esses revolucionários enquanto eles podem ser enquadrados. A minha análise é que esse discurso, se persistente, coloca lá José Serra na presidência da República e Geraldo Alckmin no governo do Estado de São Paulo, ainda no primeiro turno. Obrigado. Obrigado.